Espaço Cultural Candengo E essa é minha música anti-chapinha Jesus não usava condicionador Jesus não usava gel Jesus não usava shampoo Jesus não usava filantina O cabelo de Jesus era natural O cabelo de Jesus não era oxigenado O discípulo de Jesus não usava shampoo O discípulo de Jesus não usava gel O discípulo de Jesus não usava filantina O discípulo de Jesus não usava gel Pois é, senhora usava os cabelos Pois é, senhora usava os cabelos E nem um menino Jesus Dava permanente nos seus cabelos Seus cabelos eram sempre naturais Seus cabelos eram sempre produtos Debaixo dos seus caracóis Não existia um condicionador Jesus não usava condicionador Debaixo dos seus cabelos